Música Ai mano, mais um dia que foi corrido hein, você é louco Pedi uma folguinha pro patrão, você me libera um pouquinho mais cedo antes do horário, tá ligado mano? Por conta da tatuagem, preciso achar um lugarzinho que faça uma tatuagem top Só que o primeiro preciso dar um jeito de tirar a tatuagem que eu tenho aqui nas costas, que é do Coringa Pra poder colocar do Monza, fazer homenagem ao meu carro né mano Porque infelizmente por culpa da Paula lá eu perdi tudo, até o Monza eu tive que entregar Então vai saber quando eu vou conseguir achar que esse Monza, ou quando eu vou conseguir ter um outro Monza né Por enquanto eu tô com o Chevetovski ali né mano, que eu bati um rolo na ML Mas é foda né mano, queria um Monzão Mas enfim mano, a gente já terminei de fazer o trampo com esse carro aqui né mano O cliente pediu pra gente tá plotando ele, fazer essas faixas quadriculadas aqui E tá dando uma mexida no motor né mano, já finalizei esse carro Vou só colocar ele na rua ali e fazer um teste né mano Porque eu tô achando que o dono desse carro aqui mano, ele vai lá pra aquele evento de drift Que o maluco do Corvette me chamou, tá ligado velho E eu vou querer ir lá pra poder ver esse carro aqui naquele jeito né Fazer uns driftzão brabo lá mano Então nada mais justo que a gente fazer um teste aqui na rua né mano Pra ver como que o carro tá se saindo, se tá um filézinho Porque daqui a pouquinho, se é louco vai ficar a chave mano Deixa eu entrar na... Mano, sem maldade, o interior dessa BMW aqui é muito louco Eu só não sei que modelo que é essa BMW mano Deixa eu jogar ela pra frente aqui mano Mas que ela é top, ela é mano, é toda mexida tá ligado Não é uma BMW das novas né mano Só esse brilho aqui velho Nossa, não dá nem pra enxergar nesse painel digital aqui velho Caraca Não é a BMW das novas, mas tá com painel digital, tá ligado Tá com os bagulhos cabulosos Ó, o Santo Antônio aqui também pra proteger Caso aconteça algum acidente de capotar né mano O bagulho tá deselegante mano Deixa eu abrir a porta daqui ó Olha o jeito que tá feito Olha aqui, o bagulho é muito louco mano Não tem ainda mais apoio de braço O cara tirou, colocou só essa cordinha aqui pra você poder puxar a porta Mano, ficou muito louca mano Deixa eu ver que modelo que é esse aqui mano Opa, é uma M Só eu não sei qual M que é essa aqui Não sei se é M3, M4 Eu sei que é a geração M mano Sabe o que mostra aqui no cantinho mano Não, não mostra, só que é a geração M Mas enfim, não importa mano Vamos botar no bagulhão aqui, tá ligado Dar uma acelerada Fazer o teste nessa criança aqui né Aí rapaz Aí, olha só esse painelzão brilhando demais mano Tem que dar um jeito de reduzir esse brilho do painel dele depois né mano Senão o cliente vai acabar achando ruim Ou foi ele que deve ter aumentado no talo né Caraca, o painelzão desse carro aqui mano Que bagulho louco Ó a cheveteira ali ó Vai Chevetão rebaixado amigão né Tá como Pesado Vou voltar aí pros encontros, tá ligado Ó o chicado aqui no bagulho Ó Eita mano Nossa senhora mano Andou demais esse carro aqui mano Você é louco pai Nossa senhora mano Tá andando muito mesmo velho Ó esse aqui Deixa eu mandar um cavalo de pau aqui ó Ó o drift Eita mano Tá tirando né Ó Ó esse aqui Ah velho Você é louco Ainda tô mojando um pouquinho nos drifts hein mano Pra sempre que eu não faço drift Eu lembro da época do Skyline Que eu ia treinar drift com os moleque lá velho Era louco demais mano Ó ó ó ó Ó Vim pra cá Ó ó ó Eita pô Nossa senhora Cabuloso demais mano Você tá doido velho Essa BMA aqui Se ele for pro evento de drift lá mano Eu quero só ver Eu quero assistir o cara fazendo drift Deixa eu parar aqui certinho né mano Daqui a pouco o cliente tá aí Deixar ela já aqui pertinho do Chevette pra entregar né mano Aí Dá uma olhadinha na mecânica ali né Nossa mano Aí que motorzão cabuloso ó Você tá doido mano Tá zero Fiz zero bala Só esperar o cliente chegar Aqui já era Aí deixa a naveira aqui ó Pronto Carrinho zero Lempinho Já com a pilotagem feita Mecânica mexida Carrinho tá top Fazendo uns driftsão hein mano Essa BMA é muito linda mano Esse aqui Com o bagulho baixinho velho Caraca Cê tá louco mano Ô rapaz Beleza Nem vi que cê tava aí mano Tá pronto Acabei de fazer um teste com ele aqui na rua mano Fiz um driftzinho ali pra testar né A tração dele e tal A modificação que a gente fez no motor né A chipasa que a gente fez Ficou da hora Ficou zero E a pilotagem também ó Vem ver É A pilotagem eu vi de longe É Dizem que cê pediu aí Quadricular tá legal Com as faixinhas aqui Imitando xadrez Ficou legal né Ficou show de bola Gostou mano Deixa eu entrar nele aqui Deixa eu dar uma olhada Vai lá Entra lá Dá a partida nele Pra você ver Aí ó Top né mano Dá a partida nele aí Bota a partida aí ó Vai ficar louco aqui ó É rapaz Não tô conseguindo achar o botão Ah não É ali ó É ali no painelzinho ali ó Aquele botão F6 ali ó Só apertar ele aí Ah tu mudou Ah aí sim O cara tava no pantão Igual o pedial Ah agora sim Aí ó Aí tudo certinho mano Como cê já acertou com nós Tá tudo certo viu mano Fechou então Vou nessa viu Valeu Obrigado aí mano Cara Olha a farola daquela Nossa Cria do moleque O bagulho tá muito forte mano Cê tá doido velho Mas enfim mano Como já deu horário aqui Vou subir lá pra casa Vou ver se os meninos Tá lá mano Trocar ideia com eles Pra ver se ele sabe Algum tatuador top né mano Aí ó Ah vai tio Tá achando o que mano Chevetão tá como Cabuloso velho Aí sim ó Tô na rosquinha hein meu irmão Ah vai Vai tio Ah Eita Tá achando que Só o BMD faz drift Chevetteira que também faz Só não tem força Pra continuar tá ligado Mas que ele dá Uma jogadinha de lado E vai Olha aqui ó Ah tá ligado né mano Mano quem sabe A gente não coloca Esse chevetão aqui Pra fazer uns drifts né mano Vai que Vai chegar lá Pá eu vejo que não tem Ninguém por enquanto na pista Eu pergunto pro dono da pista Se eu posso colocar O chevetteira lá né E vou treinando Os drifts de chevette Vai que futuramente A gente é patrocinado E a gente não pega Um Skyline Ou até mesmo um Supra Né mano Que eu acho um Supra Muito louco mano Imagina fazer uns drifts De Supra lá mano Sendo patrocinar Pelos malucos Caraca Ia ser um sonho Tiozão Voltar as origens né mano Da época do Skyline Que eu ia lá com o mecânico Mano Caraca mano O tempo bom Você tá louco Mas enfim mano Deixa eu subir lá pra casa Ver se os meninos Tá lá trocando Da Ecolis rapidão Torcer pra eles conhecerem Algum tatuador top né mano Eu já quero fazer a tatuagem Ainda hoje Sobre a homenagem Do Mãozão mano Cansei de ficar com o bagulho Sem Você cansa de ficar Sem o Mãoz Né mano Pelo menos eu tenho Uma tatuagem ali Nas costas Vai ser filé Demorou mano Deixa eu subir pra lá então Caraca Deixa eu parar aqui né mano Antigamente eu não respeitava Aqui quase bati gente De frente com Com a saveira aqui Que eu não respeitei mano Eu tava errado né Se eu batesse também Eu ia arcar com as consequências né mano Eu nem tchunca ali Tinha que parar né mano Tem uma placa gigante De par ali Você tá louco Carai Cusão Olha o Getovsk aqui mano Você é louco Que Uai Pera aí Como esse cara aí Eu vou te falar Só dorme esse maluco aí Pelo amor de Deus Deixa eu parar aqui No lugar do Deluxe Pelo jeito ele não tá em casa O goletão não tá aqui né Deixa eu dar um tapa na Mano que carro louco Esse jatom aqui tio Você tá louco Tá traficante Quer ver eu dar um sonho Você filho da puta Vou dar logo um gritão no risco Vai Zé Ruelo Vai passar o carro aí Vai desce do carro aí Não olha pra trás não Não olha pra trás não Olha pra trás não Não olha Que se olhou meu irmão Nossa sorte Dei que eu tomei inveja Ai meteu marcha Nem viu que era eu Ele olhou pra mim Não viu que era eu Vai continua hein Continua Eita Eita Sai fora Thiago Sai fora Thiago Não vem não Sai fora mano Sai fora Sai fora rapaz Sai Sai daqui Sai daqui Era brincadeira mano Tava só testando Caraca dele Olha ele É brincadeira mano Tô zoando Eu passei a pistola Não sei se você nem viu Que Mano Mas você é louco Vai ver um ladrão Aí te rouba Você tá aí mano Seu carro não tem isso filme O cara tá nítido ali Que você está dormindo Tá ligado Tá maluco É os quatro vidros abertos né É Mano que jetta louco De quem é esse carro aí É de um cliente Cliente malandro Caraca velho Dá até vontade de comprar um jetão desse aqui Coisa linda malandro Compra Mano não tem dinheiro nem pra pagar o motor do meu jevet Vou comprar um jetta desse aí rapaz Esse jetta eu chuto Eu troquei A minha É que você não sabe Eu tinha um Golf né Aham A ver que eu troquei numa Mercedes É Tá meio uma boa né mano Deixa eu ver aqui rapidão E aquele Audi Ó a 3 que você tinha lá Mas lembra que eu perdi tudo Ah é verdade né mano Tá igual eu Uma merda meu irmão Mano deixa eu ver aqui Pelo que eu tô vendo aqui Esse carro aqui deve ser em 2014 Esse jetta aqui mano É É o TSI Pode entrar nele aqui mano Pode Deixa eu ver aqui o bagulhão aqui mano Caraca Olha o interiorzão desse carro aqui Que louco tio Ó Deixa eu dar partida nele aqui né Caraca Olha o bonitão Teto solar Olha o turbão mesmo Vai Você é louco mano Carro návido do cliente hein Ah mano é louco demais Você tá louco Não tá certo Aí deixa eu te falar mano Cadê o chupingola do Deluxe Então mano Se você acreditar Ele tá com queda Vixe mano Ele tá nesse problema de novo De queda dentro de depressão né mano Não Ele tá na queda Ele vai pro lado de paraquedas Cara achei que era queda Quando a pessoa fica depressiva Tá ligado Não Ele vai pro lado de paraquedas Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Não olha não Caraca Calma aí meu irmão Calma aí meu irmão Calma aí mano Calma aí velho Calma aí velho Não rouba não Leva o cara aqui Leva o Jetta aqui Pode levar o Jetta mano O Jetta é meu Leva aí Não, leva o dedo dele Não, não, calma aí Pera aí, eu conheço a voz aí, pera aí Não vira comigo Pera aí, amigão Pera aí, vai, amigão Ah, filha da... Tá maluca aí, amigão? Conheci sua voz de longe, rapaz Tá moscando, tio Oi, mano, e aí? Não sabe ficar, não? É, logo tá... Ai, eu não comei o boné, hein, mano Cadê você? Oxi, o que que é isso aí, meu irmão? Porque eu ia passar o redondo, pô E aí, você ia ganhar o redondo, João? Não, tô de boa, mano Deixa eu fazer a pergunta Chega aí, vocês aí, mano Véi, eu tô com uma tatuagem do Coringa aqui nas costas Eu queria tirar ela e meter o Monza, tá ligado, mano? Fazendo homenagem ao meu carro, tio Putz, mano A gente vai ter que ir atrás do Monza E como a gente vai colocar ele nas suas costas? Que isso, mano Fazer uma tatuagem Vou mostrar pra vocês aqui a tatuagem Pera aí, vou mostrar a tatuagem que eu tenho aqui nas costas pra vocês Deixa eu tirar a câmera aqui, pera aí Viu aí, mano? A tatuagem aí? Ah, faz, né? Já tá bem, mano Já tá a hora, hein? Quê? Nada, não Mano, então Mas eu queria um cara que manja assim O cara consegue tirar essa tatuagem Aquele laserzinho que ele faz lá pra tirar E meter a do Monza em cima, mano Ih, Fábio, isso aqui dói, hein, filho Então, velho Mas é a homenagem do Monza, merece Mas eu conheço quem faz isso Conhece não, onde, tio? Mano Eu conheço ali no bairro Nobre, entende? Nobre não É meio que periferia Então, tem que ser um estúdio da hora, tá ligado, mano? Mas, tio, naquele que eu te levei aquela última vez Que até a Paula apareceu Putz Lá perto de... Lá de bagulho dos petróleos, lá, não é? Aham Nossa Não, demorou Tinha até esquecido esse maluco aí Vambora, vocês querem também, ô, João? Bora Mano, eu não vou conseguir aí, não, mano Só tava dando uma passada, né? Que não vai, que vai sim, rapaz Eu quero que você vai É, você vai sim Vambora? É, vamos de jet Só que eu sei... Vambora Que vamos de jet? Eu tô chevetão ali, amigão Não, não, acho que... Vamos de jet, né? Ah, então eu vou de passageiro, vai Desencoste Não, você vai dirigir Não, não, vou... Ô, João, você vai no jet, então Pode crer Vai, põe esse carro pra frente aí, ô, tio, arraso Peraí É o quê? O quê? Rapaz Vai, põe pra frente aí, meu irmão Caralho, é a frente do carro Que louco, tio Ó Cê tá doido Entra atrás aí, ô Atrás dele aí, ô, João Lopes Ele vai dirigindo Ah, deu partida, né? Deu partida, você vai no jet Não quero nem ver, meu irmão Só pra vocês se ferrarem Eu vou pelo caminho mais longo Pra quê, mano? Não tem coisa pra resolver ainda, meu irmão É, acardei, né? Não, não, cara Eita filha Tá maluco, tio? Por quê? Vai devagar aí, rapaz Vai dar um cavalinho de pau assim, mano Não, é só pra dar a volta É pra dar a volta Vai, vambora, então Metei marcha aí Bora, joga ovo naquele chevette Que chevette meu? Tá moscando? Aí, então, bora Rapaz, mano Eu falei pra você ir devagar Esse carro tá com o carro rebaixado Aí, ô, ô, chipito Ó, ouve, ó Caralho, vai, estica Vai, estica, estica Aqui, aqui, peraí Aqui, ó Achei que você ia passar do lugar, mano Tá moscando? Você tá achando que eu me chamo o quê? Mano, mosca É, tá ligado Eu vi os vidros aqui Aí sim, mano Já tô cabulando Não, deixa eu tirar uma foto aqui E postar no Instagram, mano Faz a pose vocês aí, mano Postar lá no Instagram E marcar nós, hein, mano É, tá ligado Pegar aqui o celular Aqui, né, mano Cadê? Aqui, ó Aí, vai Aí, atirar a foto aqui, ó Aí, eu vou mandar pra vocês dois aí Vocês marcam lá no Instagram, beleza, mano? Lá no Zistos Aí sim, fechou Vou repostar lá, fechou? Ah, depois você me segue lá, hein Qual que é o seu Instagram? Arroba TGBR E o seu aí, ô, João? Arroba JLGamer Aí sim, ladrão Você é louco Chega aí, mano Faz a tatuagem aqui hoje Eu vou ficar como? Chave, moleque Nossa, que nojo Vocês que fazem tatuagem Ué Você não tem tatuagem, não, cuzão? Não Poxa aí, mó chupingole, mano Ô, chupingole, vem aqui rapidinho Vem aqui, vem aqui O que foi? Pera aí, fica aí Ei, sai fora, meu irmão Que vai ver o negócio aí Não, 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 pera aí Chega, papaieto, papaieto O que? Aí Vou chegar com ele e uma tatuagem aí É, uma trollagem pra fazer com ele, hein Verdade Será que não gosta? Fazer nas costas de uma tatuagem Fazer uma tatuagem de um pirulito Nas costas dele, sabe? Então Você vai ver se eu não vou fazer Ah, mas ele tá no prego Vou fazer um pirulito Rapaz, viu, ó Chega aí Olha uma boa Você não dá ideia do caramba, filho Vai lá, rapaz Ô, Robertão Ah, rapaz Cadê o maluco aí? Eita, pô O que é isso aí, mano? Ai, caralho Ai, caralho, mano Nossa, que susto Desculpa aí, rapaz Eu tropecei aqui, mano É, roberto É, roberto É, roberto É, roberto Vai colocar o sarrafo nele Eita, mano O que é isso aí? Caraca, mano É, mano, entra lá dentro Troca de camisa Você é louco, mano Olha só Entra lá dentro Troca de camisa É, põe outra camisa aí, rapaz Tá bom Mano, o que é isso aí, tio? Ô, Thiago Oi Que é isso aí, tio? É, roberto Parece que veio direto Caramba, cara Esse maluco Quando eu fiz a tatuagem não Tá ligado? Ah, não Eu lembro, só que Fazer o quê? Não, demora então Eu já vou ir deitando ali Tá ligado? Pra poder ficar nos trinques Já é, mano Eu vou ouvir esse sofrão aqui Vou sentar Olha aí, irmão Tá buscando aí, migão? É Aí, rapaziada O que vocês acharam, mano? Olha aí Ah, cara É do moleque Curtiu, né? Vai falar que não Fim Não gostei, mano Então eu não gostei, não Não gostou? Tira um cochilo aqui, mano Tatuagem do Monza Aqui, migão Monza Tá ligado? Eu acho que seria uma boa Você fazer da Montana também, né, mano? Já que você não tem tatuagem, né, mano? Mas eu não gosto Ah, você não gosta não? É verdade E se do nada você surgir com uma tatuagem, tá ligado? Tipo assim, sei lá Você sonhou e surgiu uma tatuagem Então, mano Eu tenho a minha pistola guardada ainda, sabe? Ah, entendi Faz o seguinte Vai lá no carro lá Pega aquele É, eu vou tirar do carro Deixa eu Olha o celular Olha o celular apitando aí, hein Rapaz, viu, mano? Ô É o seguinte, ó Ô, ô, ô Ô, parceiro Deixa eu te falar um negócio, mano Esse meu parceiro aí, mano Que você acabou de sair Ele não gosta de tatuagem Eu vou deixar já apaga aqui A tatuagem de um pirulito Vou pôr nas costas dele E aí eu vou trazer ele aqui de novo Trazer não Você vai lá em casa Eu vou te passar Vou pegar o seu número aqui Você vai lá em casa Faz a tatuagem aí Quando ele estiver dormindo Beleza, mano? Aí eu te dou uma gorjetinha Pra você ir lá É, isso aí Demorou? Tudo certo então, mano? Já acertei tudo aí A tatuagem, né? Acertou Beleza, valeu Obrigado, hein, mano Tamo junto É, sim, valeu, mano Obrigadão Cara, esse tipo De modo doer aqui, mano Cê é louco Nem vou pôr a camisa Deu pra lá, mano Peguei o dinheiro lá Que dinheiro Não, eu já acertei com ele ali, mano É nóis Mano, é o seguinte Ó Vou ver se esse final de semana aí Vou dar uma festinha lá Só entre nós mesmo Por causa dessa pandemia Que tá acontecendo, tá ligado? Só entre nós E aí, mano O que vai acontecer? Eu vou comprar a bebida Que o Tirasgo gosta, mano E aí vai ficar Fica louco, tá ligado? Vai ficar louco, meu Ah, verdade E aí depois Eu vou chamar esse cara aí Pra fazer a tatuagem De um pirulito Ou então outra coisa Nas costas dele, né? Ó ele ali, ó Ó, rapaz Vambora, bora Você é louco, mano Eita, mano Eita, tá destruindo meu celular, mano Nossa Nossa, tá no último aqui Vou atender aqui Pera aí Alô Ô, caramba Não me liga assim não Tá no som do Jetta aqui Quase estourou meu estímpano E aí, o que você manda? Ô, cadê tu, velho? Ô, rapaz Tá chegando aí Eu vim fazer a tatuagem do Monza aqui, tio Ah, demorou então Vou usar o Chevette aqui Não vai usar nada não Calte ver se você usou Deu maior problema Filha da... Vai, acelera A casa aí Nossa, mano Já deu merda com a polícia lá Ô, isso tem que parar de ficar dando bioka com a polícia, hein, mano A polícia de São Paulo já voltou aqui pra cidade O bagulho tá louco, hein Ih, rapaz Mas ainda bem que bioka de São Paulo Mano, é só dois que falam, viu Os dois falando junto aí Cadê um só que fala, né? Os dois falando junto Eu não consigo entender, não Ah, então fala logo Ah, não, pode falar Não, fala você Ah, ele falou que era pra falar dois Vamos falar mais dois Não, falar dois Eu não vou entender, rapaz Ah, tá Pode falar, então Então pode falar Fala aí Acelera essa miséria Vamos embora pra casa Vamos embora, vai Vamos embora Tchau